É o famoso golpe do novo número, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, mas vamos continuar falando, porque tem pessoas que ainda estão caindo nesse golpe. Como que esse golpe funciona? Pois bem, você, meu senhor, minha senhora, tá aí na sua casa, quietinho, de repente um número novo te manda mensagem. Você vai lá ver quem é? É uma pessoa se dizendo, seu filho, ó mãe, tô com um número novo, aquele número meu foi roubado, clonado, ou perdi o telefone, por isso eu tô com esse número novo. Só que isso é mentira, são golpistas, são ladrões querendo seu dinheiro. E aí, nesses casos, esse cara que foi preso aqui em Goiânia, foi preso no Jardim Planalto, ele é suspeito de ter aplicado esse golpe em dois senhores, um de Minas Gerais, no qual ele levou 30 mil reais, e também em outro homem, em São Paulo, no qual ele levou 8 mil reais. É porque, minha senhora, uma pessoa se passando pelo seu filho, pedindo dinheiro, não é feio da sua parte ligar para o seu filho. Liga no número antigo e fala, fulano, é você que tá pedindo dinheiro? Porque aí ele vai te falar, é mãe? Ou, não mãe, não é. E aí você não cai nesse golpe, não passa por toda essa situação. E pra gente entender como é que foi essa situação aqui, dessa prisão em Goiânia, nosso lado tá o delegado Olemar Santiago, Bom dia pro senhor, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. É um golpe que não é tão antigo, mas que tá bem comum e ainda pessoas continuam caindo. Isso mesmo. Bom dia, Aloares, bom dia a todos de casa que nos assistem. Esse golpe que já fez tantas vítimas, continua fazendo vítimas. Nessa operação que a gente denominou de 100 fronteiras, um senhor lá de Minas, do município de Três Pontas, acabou perdendo aí 30 mil reais. Já uma pessoa de São Paulo no dia seguinte, perdeu 8 mil reais. Em ambos os casos, esse suspeito, preso aqui pela nossa equipe, foi o beneficiário imediato de todo esse valor. A boa notícia nesse caso é que, graças à intervenção rápida aqui da nossa equipe da DEIC, conseguimos recuperar 20 mil reais através de bloqueio de uma das contas. E esse restante do dinheiro, tem a possibilidade de recuperá-lo? Sem dúvida. A gente vai, a gente prossegue com outros meios, como bloqueio de contas e outras técnicas de investigação, para tentar alcançar o valor. É certo, como a gente já explicou aqui também, que esse pessoal recebe na conta e passa para comparsas no mesmo dia do golpe. A gente tem como perseguir esses valores e alcançar esses outros criminosos também. Doutor, explica para o pessoal de casa. Primeiro, vamos falar da parte para que esse WhatsApp não seja clonado. Como evitar que isso aconteça? Uma das recomendações iniciais é a gente ir lá em configurações, em privacidade, e permitir que apenas seus contatos visualizem sua foto. Isso por quê? Porque dessa maneira você evita que um parente seu, quando o bandido tentar fazer esse golpe com ele, reconheça ou veja a semelhança naquela foto usada com a que você realmente usa no WhatsApp. Isso já é uma boa dica. A segunda dica, aquela já explicada aqui, de sempre verificar com aquele número que você já tem na agenda. Uma ligação, uma mensagem de vídeo, se possível. Não conseguiu falar com a pessoa, fala com um amigo, uma esposa, alguém que esteja próximo, que possa confirmar a veracidade ou não daquela solicitação. Ô, Lóris, é mais uma situação, a gente vai continuar mostrando, porque isso não pode continuar acontecendo, né, meu querido? É, e fica o alerta, né, você conversa com o seu pai, com a sua mãe, e fala, se alguém ligar, se alguém mandar mensagem, não sou eu, pedindo dinheiro, liga para a gente, ouça a nossa voz e não acredita só na mensagem por telefone. Eu estava caçando aqui, Jaqueline, eu recebi aqui, falando essa história de número novo, eu recebi o código 51, então tem que tomar muito cuidado, porque os bandidos estão aí. Obrigado, Jaqueline, parabéns à polícia, viu? Pena que esse telenatário não fica muito tempo na cadeia, né?